Vlad e Niki Eeeh Haha Woohoo Ok Wow Ha 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 Gagga Gag E aí Wow, aqui é o Kiko Oh, amad que sentai dia, assim Seuice Oh No! E vocês já estão preparados? Não, não, não Não, não, não. Help! 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 Oh! Você está fazendo isso aqui, rapaz? É um monstro-truck show! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Por que você não tem que fazer isso? Eu não tenho que fazer um monstro-truck show. Vamos ver! E aí! Vamos a sair do nosso monstro-truck. Não! Vamos a sair do nosso monstro-truck. Oh! Ah! Uh! Ughh! Jijou-hô! Cha-cha-ra! Baxaca! Yeah!